Sejam bem vindos a mais uma parte da Campeonate Leia aqui no canal do Zang Então na última parte nós ajudamos aqui Karakirn a não morrer né Pelo menos eu espero que tenha sido suficiente Embora tenha uma cidade ainda dos orcs ali em cima, virando negro Mas, a gente já conseguiu recuperar a força deles ali e expulsou os tegados que estavam ameaçando eles Vamos voltar aqui para Miraglena para recuperar o exército agora Para preparar para as nossas próximas jornadas Eu vou juntar dois turnos desse dinheiro que eu estou ali agora Para terminar de construir o marco level 4 que depois tira todas as penalidades E aí o dinheiro vai começar a multiplicar muito Então eu não vou gastar nada aqui Aparentemente o Noctilus foi expulso daqui, então ótimo Não tem nenhum tesouro aqui por perto para a gente pegar, pelo que eu estou vendo Aparentemente não Então é isso, só recuperar o exército aí E vamos lá atrás do outro hortinho né Que eu estou devendo para o clan grunde Embora a gente já tenha expulsado eles da capital Pacto de inagressão? Não, mas eu aceito por comercial Qualquer anão também do clan grunde Se quiser se juntar e virar um mercenário Estamos aí Pacto de inagressão? Não É os pets, aliança de defesa... não Não Inagressão É só sempre pagar um pouquinho Nossa, não tem a cor comercial com você ainda Então esquece essa aqui A cor comercial Esse aqui eu pago pela cor? Não Então ninguém paga Qualquer momento pode surgir os trolls ali Provavelmente construiu um porto ali Beleza Embora não parece que minha linha tenha aumentado nada Mesmo com o porto melhorado Mas enfim Tem algum tesouro aqui perto para pegar? Ah não Tem esse aqui mas ele está meio longe Só mais um turno aí em Miragliano e está safe a gente sair E mais um turno aqui para a gente ter o dinheiro que eu preciso para fazer a nossa Bela construção aí Vamos ver Barak Varda que leva a guerra no Veneno Negro É bom que dá mais chance deles morrerem Já que eles estão com só uma cidade agora Construtor Construtor Construiu sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados Tenho presença nas regiões e companheiro também das construções Reduzir mais 3% é o custo das construções Agora posso vir aqui Vou reduzir ainda mais E o marco custa 8.400 agora A desinfestação está prosseguindo Os humanos podem chamar o assentamento de uma cidade habitável novamente Relativamente livre da presença dos Skivings Beleza Beleza Agora Leonardo Vamos voltar lá Temos um compromisso para fazer Posso vir aqui limpar também esse Esse forte dos vampiros ali Seria tranquilo Personos que cavalei Quatro companhias agora liberadas? As filhas de estrigos que eu fui a pegar Então pode chamar eles, vai Eu já consegui o que queria mesmo E a gente põe eles aqui Uns 135 Ou eu põe aqui Ah, eu não sei Esse tem dano de veneno Se comparar com o espadachim 38 e 57 Essas são bem melhores que o espadachim Sem dúvida Tá, pega Pega ele no exército do Luca Ferrara mesmo Já que ele foi meu segundo senhor a recrutar Ele vai ser meu segundo exército a ser montado E aí com você agora É meio difícil ter rebelião ali em Pregs Cave Por rápido igual antes Porque ele tá melhorando a situação Mas daqui a pouco eu acho que vai ter uma ali A gente já ganhou uma experiência e testa esses caras em campo de batalha Por isso que ele não mate a rebelião em um turno só Só pra eu ver esses unidades novos aí Loop, aliança militar não O chato é que eu vou ficar Se eu for pela montanha Eu vou tomar atrição É, uma atrição bem chata Aqui também eu tomo Porque tem um pântano aqui se não me engano Um morto-ívo-ora com autocorrupção Ah, é porque aqui eles pegaram a cidade, é verdade A Ultdorf tá devastada Eita 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 Império, Império, hein Parece que eu consegui nerfar vocês Só parece Seis povoados Sofrendo um pouco com uma esfera pelo visto E Norska E Vampiros Você tá com muito inimigo Mas o resto do Império ainda tá aqui A diversidade É, é isso que acontece quando você não ganha level de graça Não Tá, vou tentar juntar agora pra conseguir o Conclave dos Magos aqui agora Pra ver se eu consigo recrutar um Mago e ele seja bugado, né Só pra ver Ainda não descobri qual mod que tá causando aquele negócio de aparecer um Skaven de Mago No começo da campanha lá que aconteceu Então É meio frustrante isso Porque eu não tenho nenhum mod que Causa conflito direto com esse meu aqui De Duzentos do Sul Então Além de tradução, obviamente que eu tô usando Mas Tradução não mexe em visual da unidade É uma coisa bizarra isso Quanto será que o Império me paga pra abater nos Vampiros? Adoraria pegar umas cidades ali no Império, inclusive o Altdorf Veneno Negro destruído, muito bem Os envolvidos Foi um prazer fazer o negócio Seja bem sucedido em uma tentativa de assassinato Envolvendo ferimento e execução contra um personagem Despertencente a qualquer um dos seguintes inimigos de Multiland Não Tá, Império, quanto você tá disposto a me pagar Pra enfrentar os Vampiros? Você é um cara que tem dinheiro, né velho? Participar da guerra contra... Cadê? Silvânia Que eu peço a você acessar as tropas pra poder andar nas suas telas, obviamente E eu vou exigir aqui 1.500 Não, senhor Tá, 1.500 não, beleza Eu peço 1.200 Pensa que não vai ter ninguém de ajuda além de mim Ei, deles, é um prazer fazer o negócio, Império Alô, Manfred É o seguinte, velho Tô chegando Não tem ninguém aqui, né, pelo visto do saneamento militar Tem alguém, mas eu vou em marcha mesmo assim Minha renda caiu um pouco, eu acho que eu perdi comércio com alguém Talvez Talvez Seria bom fazer esse canal de Miragliana aqui também Tenta vir aqui pegar... Ah não, vai ter rebelião aí, né Tá vendo 5, vai ter rebelião no próximo turno Me dar essa escada aqui então Vou aumentar a renda gerada Sartosa também pode aumentar aqui a renda gerada Aliança de defesa com os anões? Ahn... Não, obrigado Eu não trabalho com alianças, eu trabalho só com Participações de guerra Com alguém me pagando Mas eu realmente tenho que dar uma Filtrada bem bacana Acho que depois dessa campanha eu vou dar uma segurada Mas nem preciso dar uma segurada na verdade Que eu preciso analisar minha coletânea com Detalhe em detalhe Pra ver o que tá acontecendo Tem muito tipose acontecendo no meu jogo Sendo que tipo Já verifiquei o caixa do jogo e tal Eu verifiquei os arquivos Tirei morte que tinha conflito óbvio Mas eu vou dar uma filtrada nela Assim, não impede você de jogar Mas tem algum bug aqui e ali, tá vendo? E é só no mapa da campanha Um que eu consegui resolver É um bug que eu... Vocês lembram aqui do pessoal do Youtube Que eu acho que aconteceu mais em live isso Tinha um bug que o cadáver era inchado A unidade de lato com os vampiros Ela aparecia com a textura toda bugada Igual do homem rato lá E aí eu tirei o mod das criaturas de Nurgle do caos Que tava sem atualizar faz bastante tempo E resolveu isso Vamos lutar pra ver essas unidades novas aqui Então bora lá Beleza Vamos dar uma olhadinha nessa galera aí Os pequenos podem ficar aqui na frente São só atalhadas Espadachins Filhos de Trigos A Cavalaria da Arábia fica aqui em cima Os piratas de Sartosa podem ficar aqui na frente Vocês tem que tirar em movimento, né? Então pode ficar desse lado aqui Primeiramente vamos dar uma olhada nos piratas de Sartosa mesmo Então tá aí essas belezinhas São praticamente uma milícia livre aí da Tileia Aqui temos os Filhos de Trigos Usando armamento de Rei da Tumba aí E aqui temos o nosso Inquisidor Pra quem nunca viu Inquisidor de Impera aí Bacaninha E ali do outro lado Nossa Cavalaria da Arábia Também bem legal E é isso Agora bora lá matar todo mundo Curioso pra ver se o dano escalonado aí Curioso pra ver se o dano escalonado aí Sim senhor, rapidamente Todos os ranks, fire! Pounder dry! Dornman! Sigmar nos guia! Reservamos o Emperor! Muito bem! Pronto! Pronto! Pegue, General! Sigmar! Tá vem pra cá vocês E aí 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 As peças de Hortossas são muito boas para ficar incomodando a realidade de inimiga. Pegar primeiro a cavalaria, pegar as atalhas do outro lado ali. A cavalaria é bem rápida isso aqui. O que é isso? É uma batalhinha porque estou muito tempo parado para bater em rebelião aqui e não consigo ver os dados que estou recrutando. Não vou perseguir porque é só a gente atacar de novo e resolver automático. Vamos reduzir a manutenção aqui como sempre. Ou talvez tenha acabado, a menina tinha descido um pouco aqui porque acabou o negócio da manutenção do exército do Leonardo lá. É possível. O escudo mutilador. Esse escudo é mais uma arma que uma proteção, pois os pontos farpados permitem o portador para retalhar e perfurar os oponentes. Ok. O que é que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer com a unidade dos anões? Eu vou fazer com a unidade dos anões. Realmente. Pequinhos suriços e guardas fronteristas. Esse aqui foi fantasia de projétil. Guerra de cerco. Estacas sólidas, trincheiras, paveses, canhões, comida, vinhos e ingredientes perfeitos para um cerco bem sucedido. Por Myrmidia. Audaz. Se dividindo é covarde. Envolveu-se fisicamente no combate durante as batalhas. Bom agressor. Um bom ataque requer guerreiros experientes e superioridade numérica. Conquisto vitórias em várias batalhas ofensivas. Ok. Tobara está com os dois marcos aí. E vamos continuando nos aproxegando aqui na Cidade dos Vampiros. Eu já alcanço a primeira, então vou fazer uma visita aqui, seja lá quem estiver aqui. Ninguém. Perfeito. E eu vou pegar para mim. Neófito. Ainda há muitos jovens dispostos a dedicar a vida aos deuses. Para de cobrar tributo aqui. Tem alguém em Camper Bad? Tem alguém aqui? Alguém que quer desafiar meu exército? Aí é outra história. Tua lista talentoso. As habilidades políticas e o comportamento calmo de Catrasa levaram alguns a esquecer que ele já foi um capitão empreendedor. E um esgrimista rápido nesse assunto. Ganha boas quanto infantaria aí. Você pode colocar a proteção de Mermídia, né? A deusa da batalha protege seus devotos. Tá, no próximo turno eu consegui construir o Marco de Miragliana aqui. Mas também seria muito bom fazer os Magos, né? Mas se eu fizer o Marco eu ganho dinheiro dos Magos mais rápido. Então eu acho que vou fazer o Marco. Quem que subiu de level ali que eu não vi? Coloca... Vou colocar o cavalo pra você. Pra você ficar estiloso. E aqui a gente coloca... Na verdade põe o spoiler. Não é imaculado mesmo. Eu sou indeciso. Cadê o cavalo que eu ganhei? É... Aqui. Cavalo de Guerra. Um bom cavalo de guerra não é apenas um símbolo de autoridade. Também é um veículo veloz que pode morder e chutar o inimigo. Brabo. Beleza. Ó Leonardo, seus itens aí estão como? Tem coisa melhor aqui já, ó. Pra escudar escama de dragão pra você. Esse aqui é muito bom, não vou trocar. Esse aqui não tira, o que é bom. Então o resto eu posso deixar assim mesmo. Eu acho que o Outdorf tá na mão de uma esfera. Construções, dois. Outdorf e o Hearth. Um dos dois tem uma esfera. Aliança militar, não. Obrigado. Abandonar aqui em Perbed, eu posso pilhar ali pra ganhar o dinheiro. A questão é que eu não sei qual é a uma esfera pra eu pedir pra entrar em guerra por dinheiro. Mas se eu soubesse... Era das Descobertas. O colérico deus dos mares, Stronfels, desapareceu. Talvez ele tenha sido levado para o extremo sul pela tempestade arcana que está consumindo o mundo. Durante a ausência dele, o grande oceano se acalmou. Os habitantes desse mundo vislumbram uma possibilidade. Agora não são apenas os elfos que podem dominar os mares. Outras potências realmente cruzaram os oceanos em busca de tesouros e novos domínios para os seus impérios. Contudo, eles não devem confundir o mar calmo com o mar seguro. Ainda há muitos perigos espreitando as profundezas. E esse é meu medo. Tá, então todas as facções aqui que tem porto que a gente não conhecia ainda aparecem pra gente. Quanto que a gente ganha de pilhagem aqui? Dois mil? Haha, meu amigo. Você nem precisava me convencer mais. Muito obrigado por ter saído da cidade, viu? Agora esse dinheiro aí vai ser bem investido nos canais de Miragliano. Restaurado e ampliado, o sistema de canais de Miragliano é um panorama único de pontes e torres inclinadas, protegendo com eficiência contra os homens ratos infiltrados. Vai demorar só um tequinho aí, né? O que eu tenho que melhorar aqui logo também é esse aqui. Vou pegar os montantes e o mercado de armeiro também é esse aqui. Bom, vai sobrar... Eu teria que fazer esse marco que vai até level 5. Não é marco, na verdade, né? Vai ter que fazer isso aqui em algum lugar. Talvez eu faça uma grita. Porque eu prefiro ficar com essa bagaça da infantaria aqui e essa cavalaria. E com o último marco, que é esse aqui, né? Embora esse marco aqui só tem ordem pública, né? Ah, não. Ele aumenta o movimento naval, o que seria muito bom. É, mas só isso aí. Não é muita coisa pra mim. Talvez eu nem pegue, então. Eu posso fazer essa construção aqui e essa construção aqui. E aí acho que fechou. Bom, beleza. Os vampiros ainda estão bem decidindo o que eles estão fazendo da vida ali. Tentando evitar a gente. Provavelmente tentando armar alguma emboscada. Mas aqui não é gente um pouco treino igual esses imperiais, não. A gente sabe o que está fazendo. Mais ou menos, né? Mas pela roleplay eu falo o que a gente está. Porque sim, eu jogo fazendo roleplay. É assim que eu me divirto. Então eu sempre tento ficar a par da facção que eu estou jogando. Caraca! Olha, Manfred, a sua oferta é de velha generosa. Mas assim como o lobo da DC Comics, eu não vou deixar de cumprir um contrato. Por mais que você esteja pagando mais. Quer dizer, você não pagou mais. Ele me pagou 1.200 para entrar em dinheiro com você, então eu não devia aceitar mesmo. Sabe nem me convencer a ganhar dinheiro. Lupe, eu tenho muito interesse em fazer uma confederação com você. Se você quiser assim e tal, é nóis, mano. Mas nossa relação está melhorando muito devagar ainda. E eu acasso que já? Já. Os Elfos pegaram Corvá na Et, então tinha uma esfera ali mesmo. Eu vou só ocupar a pergunta. É, o Uberslag tem um marco. Ah, eu não posso fazer. Porque aqui tem um marco que deixa você recrutar os heróis do Vermintide, mas só para o Império, aparentemente. Exímio agressor. Superioridade de comando e astúcias são necessárias no campo de guerra. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais 4 com atacar. Dimensão da área de liderança mais 30% ao atacar. Atacar corpo a corpo mais 4. Valente. Coragem sana. Claramente rolou um duplo. Envolvimento fisicamente nos combates durante as batalhas. Tá, pena que o forte não está com os vampiros também. Adoraria ter um forte para mim. Tá, vamos colocar agora... Nossa mãe está em 15% da manutenção é foda, velho. Vamos continuar aqui para a gente reduzir a manutenção antes de aumentar ela. Aí a gente neutraliza. Então só tem o Heart ali agora. E pelo visto só está devastada mesmo, porque não tem corrupção de construções. A-ha. Esse aqui é 6.000 para melhorar? Hummm. Tá certo então. Poderia melhorar esse aqui primeiro, né? Desbloquear a guarda republicana. Não, pode melhorar essa aqui. Não tem descrição nenhuma essa bagaça. Acho que eu quero que seja colocado até a condição. O Burstdryke a gente pode colocar aqui para você um nível 2, talvez. Para tentar fortificar essa área. Eu teria muito interesse em atacar esses elfos, velho. Mas não tem ninguém para me chamar para a guerra com eles. Eles têm guerra com uma esfera, então eles praticamente são um aliado bom no momento. Mas é bem tentador pegar a cidade de Outdorf ali, velho. Isso não dá para negar. Enfrentar a Vos da Floresta seria uma dor de cabeça do caramba também. Nesse porquê a guardição já está com 20 em um turno. Então, é. Esquece, né? Cara, como que vocês pegaram 20 de guardição em um turno, velho? Caralha! Desatacado ali. Triste, acho que não tem ninguém ali em Elhart para pegar. Bom, o que eu posso fazer é vir aqui terminar meu contrato contra o Skarsnik, então... Não pegou o reforço do Skarsnik, mas a gente vai lutar essa aqui. Matar uns Goblins, então bora lá. Ok, todos eles vão estar aqui em nossa frente. Vamos bombardear ele com morteiros. Posso utilizar essa pedra para proteção de flancos aqui. Os pingardeiros ficam aqui. Meus Pikemans. Um pouquinho mais para frente, senão não vai dar para fazer nada. Os pingardeiros. Aí, melhor. Esse grupo aqui dos homens passos de cá atrás, eu já vou utilizar vocês. Leonardo fica aí atrás, sem modo guarda para vocês. Minha cavalaria. Tem uma floresta aqui que a gente poderia esconder ela. Para trazer aí em uma hora de necessidade. Vamos ficar aqui então. Vamos ficar aqui protegendo a retaguarda. O outro aqui também. E vocês, eu tenho que esperar a oportunidade de colocar vocês no combate. Bora. Bom. Pode mirar em qualquer arqueira deles. Já me ajuda. Ah, então se recrutaram arqueiros negros de armas grandes, né? Ok. Vamos se livrar deles também. Tem bastante Goblin da Noite escondido por aí. Estão prontos prontos prontos, general. Pegue o fogo! Pegue a posição! É eu! Oh, nação. Arte! Reabezemos. Com o Cometo de Trânsito. Sem pra cá. Vá para passar! Ok, vamos pegar as aranheiras aqui. E consequência minha cavalaria pode vir para cá. Então, sai daí, cavalaria. Quanto é? Aranha rápida da molestia Leonardo vai pegar aqui o chefe deles Vocês vêm para cá, companhia maldita, vamos dar a volta aqui Vocês ainda estão presos aí? Vem para cá vocês Leonardo, sai daí O que está batendo vocês, vocês não querem que seja nenhum? Tá, sai daqui, cavalaria é muito goblin do leite para vocês Vem para cá vocês, dá a volta aqui Vocês vêm para cá, vêm aqui Vocês podem ir para cá Vocês podem ir para cá Vem para cá Os avanços, não se desculpe Vem para cá Vem para cá O império dura Vem para cá 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 Minha ordem de segurança Os orcos negros não são brincadeira de dano não Vem para cá Visão para cá Vem para cá робus Vem para cá Vem para cá Linha de frente Enquanto eles lutavam não passou ninguém, mas basta eles começarem a correr e eles passam reto na minha linha de frente Com isso a gente conclui aí nosso... Ainda tem que terminar de matar os caras, né? Falta só um exército do lado de fora dele Mas eu vou pilhar a cidade deles e depois a gente ataca aqui pra onde ele vai voltar pra cidade nesse turno Ah, tá bom de perseguir. Muito bom, gente Ok 7.900 de pilhagem? Por favor Pérola da angústia absoluta. Essa pérola negríssima absorve o medo, apreensão e dúvida, fortalecendo o âmago do portador Sitiadores de Bragança. Um regimento invicto forjado pelas façanhas de Borgio A mera visão do sitiante em sua armadura pesada é suficiente para tornar a rendição uma opção Invencibilidade sem custo adicional Venatores de Voland Eles são apenas soldados peculiares, sem disciplinas, sem uniformes e o pior bafo que você já sentiu em alguém que não seja um ugro Então por que eles lutam com uma guarda pessoal do imperador? Não sei Guarda republicana de Riko Indo para a guerra sob o olhar de crianças ricas mostrando sua armadura encrustada de pedras preciosas Encontra-se a dura verdade de um regimento que nunca perdeu uma briga Grito de guerra, liberdade, equidade e liquidez Orquecida Sempre que pisarem peles verdes, limpe sua botina Eles são pegajosos como fungos Conquistou vitórias sobre os peles verdes várias vezes Spoelador Encontra-se as joias nos mortos e nos moribundos Pegue-as para si Saque-o vários povoados Já voltamos aí, Skarsnik Espero que você entre na sua cidade Bom, agora eu posso colocar Spikeman aqui debaixo Esse daqui Vou pegar a guarda republicana Coloca aqui de novo Terminamos de construir ali a cidade reclamada Então a renda subiu um pouquinho aí como vocês perceberam né Esse dinheiro de 10 mil vai para o nosso negócio de magos Vamos ver se dá certo No próximo turno eu consigo ganhar o Mercado Armeiro ali Esse cara está cheio dos heróis ali A cidade dele ainda está level 3 Mesmo que depois da pilhagem Então estava level 4 Tá Tem um regimento no Mato de Cavalaria também que dá para pegar ali Mas talvez eu deixo para outros outros exércitos É tanto um regimento que você pode espalhar em vários exércitos Ah não, eles tem cara que Zyphirn ali Ele vai atacar eles ainda Se pegar os dos anões Não é muito comum o Skars ter que se expandir para ali Mas nesse caso ele foi Eu estou pronto para parlorar Parque de inagressão? Não, obrigado Tecnologia pesquisada Líderes dedicados Quando você é o único segurando a vela acesa para o cirurgião Amputar sua própria perna Você terá total respeito para suas tropas até o dia que você morrer Tá, vamos colocar agora Superioridade Tática Melhorar as Cavalarias Tem esse negócio aqui Último ao morrer é uma mariquinha Ativa esse presença inimigo ao alcance de debilidade Tá, eles ganham vigor perfeito quando eles estiverem lutando Com liderança alta Bem cara essa unidade, hein? Esse aqui de besteiros eu vou deixar para outro exército Porque aqui eu ganho bônus com o espingardeiro Vou atacar de novo ele aqui para matar o exército dele de vez, né? Ok, eles tem um exército que está vindo aqui de trás Eu acho que é um senhor que está isolado para fora da cidade Eu já aproveito e mato ele aqui então E a gente pode aproveitar e fazer a linha defensiva aqui de sempre, né? Para segurar os avanços aí do... Do exército do Scarlet Não tem nenhuma pedra para a gente usar de cover dessa vez, mas tudo bem Já vou mostrar a unidade nova aí Aqui temos o exército agora, guarda republicana, né? Alarbadeiros, eu vou colocar vocês aqui por enquanto para ajudar a pegar esse aqui Porque eu não sei se ele tem exército Eu acho que não, mas... Por garantia... Minha cavalaria pode ficar escondida do outro lado aqui O guarda escondeu? O guarda escondeu? Agora sim Todo mundo aqui em modo guarda Homens e pássaros vão ficar ali na frente Começa ai É, acho que ele estava sozinho mesmo. Nesse caso então... A velocidade! A batalha! Pegue a terra! Estou movendo agora! Pegue a terra! O Sigmar chegou! Pegue a posição! Pegue a terra! Pegue a posição! Sim senhor, rapidamente! Me ajuda! Vá! Vamos ali começar a incomodar eles com os sumens pássaros de cá atrasa. Ou eu espero eles entrarem no alcance do morteiro? Melhor né? Agora sim... Só escolher o alvo. Tem uns grandão aqui na verdade, deixa eu escolher pra vocês. Bonito! Prontos para a guerra! Ataca eles então! O Sigmar chama! Ataca! Vamos! Vem! A cavalaria pode vir aqui pra trás. É que eles bagunçaram toda a formação. Se tivesse ficado direitinho eles não terem sido revelados. Não atingiram! Não atingiram! Escreva eles agora! O que está pronto? E tome a aranha! Ou não! Eu acho que ele vai estar batendo em frente de pequeno. Eu digo. Piqueira não funciona tão bem quanto funcionaria no Doutor War Histórico, mas é o que temos Vou até mandar aqui, você pega aqui, você pega esse aqui, você pega esse aqui Eu acho que eu deveria colocar uma larbadeira pra segurar aqui junto Vou lançar as bolas de ferro ali, que incomodam bastante As pingardeiras podem pegar os arqueiros dele lá atrás Paneia maldita, vem aqui Pega esse lado ganchinhoso ali na frente Olha que eu achei que foi um Goblin, pega os Goblins Pada! Fala de arraso! Fala de arraso! Nós somos Silmarx! O Emperor de arraso! Abre um espinho! Fala de arraso! Fala de arraso! Eu volto o meu regimento enormado, não quero perder vocês. Pode pegar os arquivos que estão bem longe lá. Acho que eles desistem antes, mas mesmo assim vamos pegar eles. Três heróis aqui no meio agora para pressionar. Sozinho não fazendo muita coisa não. E lá você vai a capital do Skarsgay que não vai conseguir nem pegar oito picos. Então o Belegar, de nada, esse problema você não vai ter mais concorrência. Ainda vou pegar a ultima cidade dele. O contrato vai até o fim. Beleza. Ao invés de devastar, ao invés de ocupar e depois vou passar para o Belegar. Esmaga a capaceira. Às vezes até os mais furtivos são pegos desprevenidos. Derrotou o Skarsgay. A chance de sucesso da emboscada é mais 20%. Defesa também. Esparo da grandeza. Esparo da grandeza. Esparo da grandeza é uma arma pomposa com rico pomo. E que confere mais força ao portador no calor da batalha. Gladiador. Soldado azul é o melhor quando depende disso para viver, não só sobreviver. Pode deixar essa ai. Leonardo, a gente coloca agora para você... Põe o engrutamento reduzido. Está com esse 9.000 agora, o que a gente faz com esse 9.000? Ah, melhor aqui a forja. Deve fazer outro marco ali agora. Vai precisar fazer a forja primeiro para a gente liberar as batalhas novas. Acho que já está abandonado ali para a Skaven. Agora que terminou o marco ali, não vai ter penalidade nenhuma. A corrupção está quase zerada ali. Interceptação. Morto. Deixa o zampiro pegar a cidade ai. Não tem problema. Estou pronto para passear. Cria muito comum uma esfera devastar a cidade dos elfos ali. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O que o emperador fez? até aqui, vou invadir um pouco o seu território, pavão, uber strike a gente pode meter uma guarnição, como é que é aqui, cara que as garas né, gift, clan grund, cara que as garas, pode pegar esse aí, faça o que quiser, defenda como quiser, Miraglian level 5, pode ser, as maiores cidades do império são capitais autônomas, mais poderosas do que as províncias que elas habitam, eu realmente estou surpreso, como é que eles fizeram a guarnição de 21 turnos, se não eu teria atacado Bom, nessa província tem o henry kemmler aqui também, que eu posso ajudar alguém a bater né, se a baritona quiser me apagar aí Eu estou prontos para parcer Bom, nessa província, eu estou prontos para parcer Ok, canal de Miraglian não terminado, já li a descrição dele, não preciso ler de novo Rebeleão ai Subjulgar não, eu vou devastar esse aqui eu acho, embora... É, eu vou devastar Gema de veneno de dragão Gema de veneno de dragão A gema de veneno de dragão foi encontrada na garganta de um draco lendário, Helor com Drax A criatura se engasgou com a pedra enquanto voava e estatelou-se sobre a sala de jatar dos raflins na hora da ceia Lothor tinha destruída, agora sim o contrato está concluído De volta ao contrato dos vampiros agora Mais sereno, o comércio é o sangue vital de qualquer economia e o mar deve ser seu coração O Burst Rai é que a gente pode colocar a construção de guarnição de novo aqui Por favor que os magos não estejam bugados ali Tem esses negócios aqui para aumentar ainda né Põe isso aqui primeiro Melhor a ordem pública aqui também Corrupção está descendo bastante aqui Mesmo que eu não sei realmente sair vai ficar de boa a ordem pública Aqui também nem preciso defender mais porque está tranquilo De guarnição aí está melhor que muito lugar Só terminar de montar seu exército agora E eu tenho que repor o exército do Leonardo Antes que a gente passe por maus bocados aqui com o exército machucado Mas tem Norsk atacando aqui também Porque eu estou vendo um altar da serpente ali em cima em Grungzint Chegou o senhor genérico hein Eu não vou alcançar ali um turno Aí eu vou perder meu lugar de reposição Mas fico feliz que você está fazendo alguma coisa agora Manfred O comércio deve fluir Estabelecemos uma rede comercial satisfatória com nossos vizinhos O que importa agora é como continuamos lidando com nossos mercados comerciais Vamos consolidar aqui Seus comerciantes estão mesmo se superando Eles seriam capazes de vender barba para anão e ainda fazendo parecer um artigo de luxo Seus navios estão transbordando de mercadorias exóticas E a arrecadação está batendo recordes O resultado dessa maestria mercantil É que a renda do comércio da facção aumentou Continuamos na saga de trocar a instância do exército Senhor genérico não seria maluco de me atacar agora Seria? Sim meu senhor Absolutamente Você está com sua vansfera no começo da facção Isso significa que você ainda não perdeu nenhuma batalha Fico feliz por você Manfred De verdade Estou orgulhoso Sabe que eu prefiro você que o Império Agora pode colocar Oficina de arte Talento, mármore, disforme, gotas e tinta podem se tornar obras de arte e tirar o fôlego E no sul tem tudo isso em abundância Ok Eu poderia tentar ajudar ali a pegar o Bloodkeep também Que o Winston está em guerra com eles né Mas deixa eu terminar essa minha briga com os vampiros Quantos anos vocês tem inclusive? 9 aí que orgulho velho Caraca mano A Bretonha pegou a Karaxifrin É melhor que os vampiros pegarem Então para mim está tudo certo Vamos lá Manfred É só a chance de acabar com esta guerra Correu Areia negra destruída Quanto será que os Zéus cobram para comprar a cidade deles ali né É só mandar uma lab ele falar então Isso aí não é uma floresta e tal Não tem interesse para vocês Está aqui vai ficar exatamente 0% mas eu pego a cidade E ele está aqui com certeza Né Manfred? Ah e você aí Não só você eu estou vendo o Tio Tio Helm aí também Vai ser uma batalha legalzinha Tem zumbi para caramba para a gente matar Ok os reforços vão vir tudo ali de trás Ahn Tem bastante floresta aqui High ground Como é que estão de high ground? Não muito bem Pela quantidade eu teria que achar uma posição melhor para defender Aqui esse morro aqui é bom por exemplo É o cantinho do mapa O que já torna melhor ainda Mas o único high ground decente que eu tenho aqui é esse morro Vamos ver se eles vêm para cá Embora eu que seja atacando né Mas vamos ver Talvez eles vêm para cima Aqueles todos no high ground a gente tem vantagem né Começa, pausa, morteiros Acho que um aqui é bem atrás aqui Dois aqui na frente Aí meus pingardeiros Fica aqui Meus pikemen aqui Aqui A larbadeira aqui no meio Outra larbadeira de apoio aqui Companhia maldita aqui Dá para trazer um pouquinho para frente vocês pingardeiros Que fica muito ruim eu acho Tá Minha cavalaria Se esconde Esse arqueiro aqui Ele ainda não surgiu Para eu mexer Vamos provocar bastante para os homens pássaros ficar atrás ali Para forçar eles em pressão da gente Vissiles vão voar Vamos Para a batalha Tomando posição Vamos lá gente A minha frente está em uma montanha voadora Ele com certeza ganha de mim Porque ele tem atributo de fome né Mas se bem que ele não está com atributo de fome Mas se bem que ele não está com atributo de fome Mas se bem que ele não está com atributo de fome Vamos lá gente Arrumando aí a formação Eles estão vindo para cima mesmo Ok Homem-espássaros Sai daí Senão vocês vão morrer Acho que nem precisa provocar Vamos acelerar essa belezinha aí Inclusive Ninguém com um modo escaramuço hein Vamos pegar aí o Manfred O Sr. Genérico é atenção Ele veio sozinho porque quis É não atire ninguém Morteiro que vai Vocês começam a atirar e acertar Minha formação E lá você vai ele Vamos lá Deixa eu andar mais para longe, senão eles vão detectar a minha cavalaria, né? Mas eles estão vindo para cima ainda, isso é bom. Mais uma unidade voadora aqui? Não. Então eu vi que tem um necromancer aqui, quero ver as habilidades que ele tem. Árvore ou necromancer, tá? É o necromancer que ressuscita árvores. Sim, isso existe, gente. Já pegou alcance. Traga para mim os queridos zumbizinhos. Adoro matar zumbi. Por enquanto minha cavalaria nem existe, hein? Eu quero sair daí meus pássaros. Estou atirando van esfera lá. Vamos dar uma força ali, Leonardo. Estou surpreso que vocês tem vida pra caramba essa unidade de Kim A companhia do Leopardo Eu nem que cheguei a mostrar a guarda republicana pra vocês Enfim, essa aqui é a guarda republicana A guarda na hora de fazer a cavalaria aí, assim que eles encostar melhor aqui no exército Levanta a voa aí, Leonardo Tá meio difícil de conseguir atirar com os meus espingardeiros aqui Atenção! 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 Não se esqueça! Sim, meu Deus! A velocidade! Sigma-9 Atenção! Atenção! Cavalaria Hora de mostrar a cara Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Jo holiday Mm Velocê Vem pra cá Câmara Vem pra cá Vem pra cá Regulação! Adel associate temquinho-me Enelo Cr期待 Por favor Por que minha cavaleira é fora no meio do caminho? Não sei. É uma golaira chegando aí. Como é que você tem? Não tem só para dar uma golaira. Está quase acabando aqui. Agora os zumbis vindo aí. Ok, foram todos aqui. Vamos arrumar a investida. Guarda-tumba vindo aqui. O que você fez? Preocupante! Vá! Agora! Vá! Ainda bem que o guarda-tomos nem chegou a lutar Perfeito Adoro matar morto-vivo Beleza Vamos ocupar de volta aqui, né? Obrigado pela visita, Helma, Manfred, mais uma cidade minha Aste de aterramento Quando fincado no solo, a exploração de obsidiana acalma os ventos de magia por um ínfimo momento Permitindo que o mago conjure um de seus poderosos encantamentos sem impedimentos Amante da lua, aquele que mata a sede com o sangue dos vivos será recompensado com a frigidez do aço Derrotou o Manfred von Karsten, senhor genérico Gorst ou não Gorst? Melhor nome de atributo Aparentemente a morte é um mero obstáculo a ser superado, um obstáculo inconveniente, mas superável Derrotou o Helman Gorst Tá, vamos colocar agora a redução de manutenção Um bom intendente racione equipamentos e alimentos com maestria, fazendo-os durar mais Melhor a Gromburgo Conquisidor aumenta aqui os spoilers pós-batalha Agora a gente consegue recrutar aqui guardia republicana pro seu exército E montantes também É, mas eu gostaria de colocar besteiros, faveses E pode ser dois pingardeiros também Pode tirar esse pirata sartosa aqui, que eu vou trocar toda essa galera Vocês aqui também, tchau Sim Hum, alguém jogou peste nas cidades aqui Caralho velho, toda hora que eu vou pegar como cidade tem uma peste envolvida Osmose, corrupção vampirica É, esse aqui só pegando esses dedos aqui do lado pra resolver Enfim Passamos o turno Pior que a guarda da tumba que estava naquela batalha era do Manfred Não sei porque ela chegou no final da batalha Eu até entendo na verdade, você manda primeiro o zumbizinho pra cansar o cara e depois a guarda da tumba Mas ela chegou quando começou a derreter Aí é meio tarde Estrita Oitava Glória fútil Dizem que vocês só lembram da vitória Esse aqui já viu esse evento Põe esse aqui que eu estou montando exército Estrita Dizem que dois gêmeos não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa Passaram os turnos de povoada com baixa ordem pública Dá pra fazer outro marco aqui agora Que é a Academia De Lucine Os Cavaleiros de Magrita acumularam Um número Impressionante de bens em Lucine Que eles controlam diretamente e indiretamente Dez companheiros mercenários Três companheiros de comércio Dúzias de fazendas E viniarias Uma variedade de pequenos negócios Com graduações na Academia de Porto da Tileia E os Cavaleiros também tem uma certa Influência política Ok Com certeza Gostaria dessa belezinha aí Põe esse aqui pra melhorar ainda mais a renda Agora é só focar em condição de renda aqui Que explode o comércio Leonardo Bom O vídeo já deu uma hora aqui gente Então vai ser essa parte por aqui Na próxima parte a gente continua resolvendo nosso contrato Mercenário aí com os contos vampiros E daqui a pouco a gente vai poder acertar dois contratos De uma vez só porque tem o exército do Luca Ferrara Sendo montado né Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha da Tileia Até a próxima e falou